Catulon, um nome que você deve estar ouvindo bastante aqui pelas mídias, uma poliglota que falava 16 idiomas e aprendeu sozinha, cumpre o nosso curso e aprenda o método e seja você também um poliglota com mágica, tá me irritando. Seguinte, galera, vamos começar pelo princípio, quem é a Catulon? Ela era uma senhora húngara que foi intérprete, tradutora e uma das primeiras intérpretes simultâneas no mundo. Então ela ia em eventos com pessoas de cargos políticos importantes e servia como intérprete porque ela falava vários idiomas. Mas nós temos que ter cuidado sobre essa mágica. Não era. A Catulon escreveu um livro, vocês podem procurá-lo na internet ou adquirir, e nesse livro ela explica o método que ela utilizava para aprender idiomas. A questão é que ela aprendia sozinha. sem um professor, sem a ajuda de um professor. Ela diz que ela falava húngaro, porque era o idioma materno dela, russo, inglês, francês e alemão no mesmo nível. Ela conseguia trocar entre esses idiomas e o cérebro dela seguia funcionando. Além desses, ela conseguia traduzir textos em italiano, espanhol, japonês, chinês e polonês. Ok? Tradução. E em outras seis línguas, ela conseguia traduzir literatura e materiais técnicos. Essas línguas eram búlgaro, dinamarquês, latim, comeno, tcheco e ucraniano. Então, ela não falava todas essas línguas de forma fluente, ok? Isso é um primeiro ponto a fazer ressalva. Nós estamos falando de uma senhora que nasceu em 1909, mas começou a aprender os idiomas quando ela tinha ali entre 20 e 30 anos. E a maioria dos idiomas que ela começou aí sim a aprender, ela já tinha entre 30 e 40 anos. A formação da Catolomb era em Física e Química. E aí ela se desgostou desse universo e aí sim partiu para os idiomas. Qual era o método dela? Ela pegava um dicionário no idioma que ela queria aprender e sentava e lia o dicionário. Ela não focava em memorizar essas palavras, ela focava em aprender. Aí tenta pegar a estrutura, a tá ali. Depois de já ter feito uma bela leitura do dicionário, ela passava para um livro de romance, assim, um livro que ela gostasse. Uma coisa que ela defendia muito é que para aprender um idioma você precisa ter interesse, ter prazer no que está fazendo. Então ela pegava um livro nesse idioma que ela queria aprender, lia. Ah, não entendi nada. Volta, lê de novo o mesmo livro. E agora começa a pescar as palavras e a dicionário. Terminou? Fez anotações? Lê de novo o livro. E assim ela faz. Ela dividiu o dia dela em 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar, 8 horas de estudo. E se possível, incluir estudo nessas 8 horas de trabalho. Claro, sem atrapalhar a vida de trabalho, mas ter essa coisa de trazer o estudo o máximo possível para o dia dela. Ela defendia que para aprender um idioma era necessário de 12 a 14 horas de estudo por semana. E isso eu estou de acordo, né? A gente precisa sentar e estudar. Uma coisa que ela fez, tipo uma regra matemática que eu achei bem legal, era assim, tempo investido mais interesse dividido por desinibição é igual a resultado. Então, o que ela defendia? Que tá, depois que ela passou lá, dicionário, livro, tarará, sim, nós precisamos falar com nativos, né? Para ter essa prática. Nós estamos falando de uma época sem internet. E esse método de não ter vergonha, de praticar, de cometer erros, e de ser corrigida por esses nativos. Então, aquilo que ela não focava em ter um professor para estar corrigindo e instruindo, ela focava, sim, em ter essa troca com nativos. Também, em entrevista, ela comentou que tinham idiomas desses que ela estava estudando que ela não tinha nem certeza da sonoridade. Por isso que ela fala idiomas ali de só tradução, só de conhecer, né? Ela não sabia como falar, não sabia da pronúncia, mas podia traduzir, compreendia. O que eu quero deixar aqui de recado, além de falar da vida dessa Vóvis incrível, porque, meu Deus, Vóvis incrível. Mas o que eu quero passar para vocês? A Vóvis sentava e estudava. Não tem mágica, não tem um curso milagroso que em cinco minutos você vai estar falando um idioma como nativo. Não caiam nisso, isso me irrita profundamente, porque é estudar, não tem essa além. Você pode, claro, encontrar, como a Catolomba encontrou, a melhor forma, o melhor método para vocês adquirirem, vocês aprenderem o idioma. Vocês podem escolher, ah, eu me dou bem com leitura, eu gosto de estudar com música, eu prefiro podcast, isso, claro, que a nossa tecnologia oferece mais hoje. mas não caiam em mágicas, porque não tem. A mágica do idioma, de aprender um idioma, é sentar um bumbum e estudar, ok? Ah, raivas, mas agora estou bem. Bye!